Agora é sério, hein? Esse aqui é provavelmente o vídeo mais importante que eu vou fazer nesse canal. E é isso, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vocês viram no título aí, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a arte de contar histórias. A gente vai falar um pouco sobre tudo que envolve essa coisa de contar histórias, de ler histórias e de quebra, vamos falar um pouquinho de histórias explosivas. Histórias que, assim, explode em nossa cabeça. Eu não tô falando necessariamente de plot twist, mas tô falando de histórias impactantes. Então é aquilo, já pega aí, como eu sempre digo, né? Já pega aí o papel e a caneta, porque a indicação de hoje, ela não tem erro. É uma indicação que eu preciso fazer e que depois vocês vão me agradecer por ela. Uma das coisas que sempre me encantou na literatura, nos livros, é a forma como as palavras, né? Uma coisa muito funcional, né? Algo que serve, aparentemente, só pra transmitir sentido. Pra passar uma mensagem. Como elas, através da literatura, elas têm o poder de transformar. Têm o poder de fazer magia, digamos assim. As palavras, dentro de um livro, elas conseguem fazer muito mais do que elas soltas, né? É aquela coisa, né? Todo é sempre maior do que a soma das partes, né? E o livro nada mais é do que isso. Você pega palavras soltas, você coloca elas numa determinada ordem e elas te encantam, elas te transformam. Elas conseguem, muitas vezes, atingir lugares que nenhum outro tipo de arte conseguiria. Isso sempre me encantou. Eu me lembro, assim, quando eu era moleque, né? Já falei disso com vocês aqui. Peguei Nárnia pela primeira vez, um livro de fantasia, assim, que eu nunca vou cansado em indicar. Eu tive aquela experiência e eu soube. Mesmo novo, eu soube que eu tava tendo uma experiência única. Que eu tinha um objeto único nas mãos. Foi uma porta de entrada, depois eu li diversos livros, enfim, me apaixonei por esse universo. Tudo isso sempre me encantou muito. E isso é uma coisa, eu tenho certeza, né? Que você que tá aí em casa e está acenando com a cabeça, porque provavelmente você teve uma experiência parecida. Você sabe do que eu tô falando e é com você que eu quero falar hoje. Eu quero falar com você que cresceu muitas vezes, não tinha ninguém com quem conversar sobre os livros. Provavelmente um leitor solitário. Que hoje, agora, graças à internet, você consegue vir aqui, assistir um vídeo, conversar sobre literatura, entrar nos comentários, debater com a galera, esse tipo de coisa. É com você que eu quero falar, porque eu sei que você tá entendendo o que eu tô falando. Eu não sei se com vocês foi da mesma forma. Eu sei que com a Nanda foi, porque eu já conversei com ela sobre isso. Mas eu lembro que quando eu, lá muito novo, li Narnia, li Código da Vinci, eu me lembro disso, porque o Dan Brown me marcou muito nesse sentido. Eu lembro de ler os livros, ter aquela sensação, ter aquela experiência e não só parar por aí. Eu me lembro da vontade alucinante, incontrolável, de reproduzir aquilo. É tipo um truque de mágica, né? Você vê lá o mágico fazendo o truque com as cartas e tudo mais, você quer descobrir o segredo, porque você quer fazer também. Eu lembro que eu queria aprender pra surpreender as pessoas também, pra encantar as pessoas. Eu sempre tive esse desejo de reproduzir com as palavras o efeito que os livros causavam em mim. Porque eu achava aquilo grandioso demais e eu sabia que eu tinha algo pra pôr ali também. Eu tinha o que dizer também. Então, nem todo mundo foi assim, né? Esse ímpeto, digamos assim, de escritor, de criador, não necessariamente tá em todos. Não necessariamente é uma vontade compartilhada por todos, mas comigo e com a Nanda sempre foi assim. A gente teve sempre essa vontade de reproduzir aquilo que a gente tanto amava. Eu acho que, na real, esse lado criativo, ele não necessariamente precisa nascer com a gente. Mas, assim, depois que ele surge, por diversos motivos, né? Multifatorial, né? O lado criativo é multifatorial. Depois que ele surge, ele não vai embora. A verdade é essa. Comigo foi assim e com a Nanda também. Depois que esse lado criativo, essa vontade de contar histórias, ela aparece dentro da gente, não vai embora. É tipo uma coceira, né, cara? Só alivia quando você bota pra fora aquela coisa, né? Comigo é assim. Às vezes eu tô de bobeira e eu tenho uma ideia. Eu preciso escrever essa ideia. Não, né, igual nos filmes que o cara pega um bloquinho ali, um guardanapo, sai escrevendo. Não, não é desse jeito tão romântico. Mas a ideia, ela fica te perturbando. Ela fica lá e daí você precisa escrever. Comigo é assim. Sempre foi dessa forma. Então, né, inevitavelmente, graças a todo esse conjunto de coisas, de eventos aleatórios, enfim. É inevitável que em algum momento eu me colocasse, aceitasse a posição. Tá bom, vou ser escritor. Mas nunca é tão simples dessa forma. O que eu queria mesmo era só terminar uma história, sabe? Eu acho que isso, eu acho que muitos leitores têm. Lê tanto, gosta tanto que pelo menos uma história eu tenho vontade de chegar até o final. Isso é uma coisa que eu sempre digo pra todo mundo que quer escrever. E assim, a pessoa tem aquelas ideias e tem todo um ideal na cabeça. Eu quero ter uma ideia genial, cara. Às vezes você só precisa terminar essa história. Não espera chegar o momento ideal, enfim. Outro dia eu falo mais sobre isso. Mas eu sempre quis, tive vontade de terminar uma história. Inevitável. E eu terminei uma. Depois que você vê o fim na primeira história, você fala, cara, terminei. Aí é um vício. Você tem que terminar a segunda, porque vem a ideia pra segunda. E vem a ideia pra terceira. E eu fui assim. Eu já tenho um monte de contos escritos, romances, novelas, enfim. Justamente por isso. Porque eu tenho sempre alguma coisa pra conversar. Eu tenho uma ideia, um conceito mágico, uma casa assombrada, uma ilha da névoa. Eu sempre tenho alguma coisa pra falar. E isso foi inevitável. Eu acabei trilhando esse caminho. Mas é muito diferente você gostar de escrever e contar histórias de ser escritor. De seguir carreira, né? Isso é outro lance. É muito diferente. E um belo dia, eu estava lá com as minhas historinhas na gaveta. Eu estava quietinho com elas. Eu estava muito feliz com elas. Até que surgiu uma mulher chamada Nanda. Vulgo amor da minha vida. E ela me convenceu. Cara, eu acho que você... Eu já contei essa história, né? Mas ela falou. Cara, eu acho que você devia publicar isso aí. Acho que você devia mostrar pras pessoas. Pô, é bom. É legal. E tipo assim, foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizendo que o negócio era bom. Que valia a pena. Eu, muito reticente, até hoje inclusive, custei a acreditar nisso. Mas eu dei um voto de fé. Porque a empolgação dela é uma das coisas que, assim, é maravilhoso poder viver com isso. E eu fui lá e fiz o meu perfil no Instagram. E aí eu fiz lá e eu comecei a conversar sobre livros. Já falei sobre isso, enfim. Comecei a postar na Amazon. Fui lá no Canva. Fiz uma capinha vagabunda, feia, não sei o que. Uma sinopse tosca. Comecei a postar. E algumas pessoas começaram a gostar. Eu tenho vários colegas aí que acompanham e curtem esse trabalho e tal. Assim, é uma galera pequena, mas assim, é muito satisfatório saber que tem alguém curtindo, hein. Lendo essas histórias e dando opinião sobre elas. Tentando adivinhar o futuro delas. Enfim, é uma coisa muito incrível. Então, inevitavelmente, também acabei vindo pro YouTube pra fazer um pouco disso também. Tanto pra falar das coisas que eu tô lendo, como daquelas que eu também tô escrevendo. Então é graças a ela, graças a essa paixão de escrever, graças a essa paixão de viver. Porque a arte nada mais é do que uma forma intensa de viver. Que eu apresento a vocês, amigos do canal, esse livro aqui, Curtos e Fantásticos, da editora Jambô, pelo selo Odisseias. Agora vocês estão tentando entender o que que tá acontecendo. Calma, essa é a indicação desse vídeo. E ela é uma indicação muito especial, porque esse livro é muito especial. O que que aconteceu? Nessas andanças pela internet, procurando conversar com a galera e tudo isso aqui, conheci o Papo de Autor, que é um grupo, né? É um coletivo de escritores, enfim, que escreve histórias e tal, que compartilha, que troca. Cara, é uma galera muito da hora. Provavelmente, se você escreve, você já deve conhecer eles. E, volta e meia, eles publicam algumas antologias. Eles se organizam, né? Escrevem contos e eles lançam juntos, né? Um lançamento coletivo, dentre a própria galera. E eles lançam livros. E, no ano passado, eles abriram um edital pro terceiro volume do Curtos e Fantásticos. Está ao contrário, mas vai ter umas imagens pra vocês verem aí. E eles lançaram esse edital pro terceiro volume da Curtos e Fantásticos. E eu, de bobeira, falei, ah, vou escrever um conto. Vamos ver o que acontece. Enviei o conto e recebi o livro. Tá aqui agora. Fui selecionado entre mais de 90 envios lá, enfim. Fui um dos escolhidos entre gigantes, porque aqui tem uma galera foda demais. E, assim, do que que se trata esse livro? É um livro como Curtos e Fantásticos. São histórias curtas, são vários contos curtos. Todos eles de ficção especulativa, de fantasia, de suspense, de terror. Tem até comédia. Mano, tem de tudo aqui. E são aquelas flash fictions, né? Acho que é assim que fala. São histórias rápidas, brutais, impactantes. E é por isso que eu disse lá no começo do vídeo. São histórias muito rápidas e muito pancadas. Quando você começa a ler, você não quer parar mais. E, assim, cara, são histórias incríveis. Tem várias aqui. Eu não posso nem dar sinopse, porque elas são curtas. E acabaria dando spoiler e tal, assim. Mas tem história aqui que é muito louca, assim. Pra citar algumas. Tem uma chamada Trabalho dos Infernos, escrito pelo Douglas Noleto. Tem uma chamada, cara, 17 olhos. A puta história tem até um pouco de horror cósmico nessa história. É excepcional. É um conto sobre um cara que recebe uma estatueta em casa. E essa estatueta tem 17 olhos fechados. E, ao longo do tempo, a estatueta vai abrindo os olhos. E coisas bizarras acontecem ao redor desse cara. É um conto muito bom, escrito pelo Junior Mesquita. Contaço incrível. Tem o Lâminas de Fogo, da Cristiana Tamamoto. Cara, esse conto é hilário. É o tipo de conto que ele é curto. E quando você termina, você tem que ler de novo. É inevitável, cara. Você que vai ter um livro aí, você sabe do que eu tô falando. Não tem como você ler uma única vez. Porque ele é real. Cara, a reviravolta que tem no final. É obrigatório ler duas vezes esse conto. Mas, assim, é uma antologia incrível. É uma honra estar aqui dentro. Ela foi organizada pelo Valdir Nelly Santos, Duda Vila 9 e Roque Valente. Roque Valente, inclusive, que é o autor da Quarentano, volume 1. Essa aqui já está em pré-vendo, volume 2. E também é um autor de mão cheio, cara. É muito bom. Ele que editou o meu conto, inclusive. Transformou o conto numa coisa muito melhor do que seria inicialmente. E é um autor de mão cheio. Cara, é muito talentoso. Cara, é uma honra estar nessa antologia. E hoje eu trago a vocês. Eu tenho apenas meus amigos, meus queridos amigos do canal. Não falei do livro pra ninguém até o momento. Que eu tava esperando chegar esses livros. Eu tava esperando pra ler essas histórias, enfim. Pra falar pra vocês como ela vale a pena. Não é só por mim. Eu sou, assim, 1% dessa antologia. Porque eu tô no meio de um monte de gente foda. E eu, aqui em casa, eu tenho 12 unidades desse livro. Então, você, meu querido amigo. Que tá querendo prestigiar a literatura nacional. Prestigiar um pouquinho do que eu escrevo. Tem 12 livros aqui. Então, você vai entrar em contato comigo lá no Instagram. Você vai mandar uma mensagem. Eu vou enviar esse livro pra você. Com uma dedicatória. Mas, assim, manda mensagem logo. Porque são só 12. Então, provavelmente vai acabar muito rápido. Eu tô anunciando agora pra todo mundo. É a primeira vez que eu falo disso. Então, manda mensagem lá. Assim que acabar, eu vou avisar. Mas, manda mensagem mesmo assim. Que eu tento direcionar você pra algum dos outros autores. Que provavelmente vai ter alguém com livros também. Enfim, vamos prestigiar a literatura nacional. Vamos parar de dar dinheiro pra autora internacional. E vamos comprar livros nacionais. É uma honra poder trazer isso pra vocês. Talvez você aí que nunca leu nenhum dos meus contos. Nenhuma das minhas novelas na Amazon. Esquece um pouco isso agora. O momento é ler Acurtos e Fantásticos. Agora você me manda essa mensagem. E vamos fazer isso. Porque eu quero. Eu tô aqui pra isso também, entendeu? Vai ser muito legal mandar esse livro pra vocês. E conversar sobre as histórias. E fazer isso acontecer. Porque é isso que faz sentido. Tá entendendo? Aqui, quando a gente fala de livros. Sobre paixão de livros. É compartilhar. É escrever. É viver essa experiência. Então, é muito legal poder trazer isso aqui pra vocês. É o tipo de coisa que não teria acontecido sem a Nanda. Então, agradeço a ela de novo aqui. Porque ela tá fazendo tudo isso ser possível. Só a minha cabecinha, escrevendo meus livros. Eu estaria ali na gaveta. Ainda, pro resto da vida. Hoje eu tenho a possibilidade, graças a Papo de Autor. Graças a toda essa galera. A enviar, a ter um livro pra vender pra vocês. E fomentar a literatura brasileira. Que vale muito a pena ser lida e conhecida. Então, é isso. Se você quiser adquirir o livro. Me manda mensagem lá na DM. No Instagram. Comenta aí. Enfim. Mas manda mensagem lá. Mais fácil. Porque daí eu vejo lá. Envio. Faço a dedicatória. Tudo bem legal, tá bom? Então, manda mensagem lá pra adquirir. Que vai ser muito maneiro mesmo. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Indicação de peso. Tô muito feliz de trazer isso pra vocês. Espero que vocês gostem do livro. Espero que vocês explodam a cabeça a cada história. Porque elas estão ali pra isso. São histórias curtas e muito poderosas. Então, eu espero que vocês gostem do livro. Espero que vocês tenham gostado de tudo aí. Porque eu gostei muito. Eu tô muito feliz com isso. E eu... Nada mais justo que compartilhar essa alegria com vocês. Eu poderia ter feito só um story lá no Instagram. Mas aqui é o meu lugar. Então, eu tô falando com vocês aqui. Porque eu gosto de vocês, amigos do canal. Então, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixar seu like. Compartilhar. Espalhar a palavra. Então, deixem o seu comentário. Apoiem. E vamos juntos. Vamos juntos, amor? Vamos. Tem algo a dizer? Comprem o livro. É isso aí, meus amigos. E acho que por hoje é isso, né? E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.